Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar a fazer aqui ó, nossa sanguete linda, vou ter que fazer lisa, Fabiano, mas vou fazer depois uma estampada, não adianta, Fabiano, você não vai fugir de mim, você vai ficar combinex comigo, mas antes ó, dá aquele gostei, se inscreve no canal se não é inscrito, é a primeira vez aqui no canal, depois você dá uma passeada na playlist que você vai amar, lembrando que o nosso especial verão tem modelagem, tem costura, mas não tem molde em PDF, mas agora vamos ficar com corte, daqui a pouco eu volto, então bora lá, Fabiano, Vou fazer usando aqui o nosso suplex maravilhoso, 40cm, ele eu usei pra fazer o shortzinho que tem bolso pra colocar celular aqui no canal também, então se você não viu, aproveita, vou usar 40 dele, 40 do forro, deixei 2cm aqui na parte superior pro elástico, 1cm pra parte do elástico aqui, o resto, 0,5cm, mesma coisa na hora que a gente fazer o forro aqui Prontinho, vamos lá? Que aí vamos fazer essa sunga ficar top Olha gente, eu vou falar uma coisa legal que tem aqui no Youtube, da minha mãe costura, que são os níveis de membro Por que eu vou falar com vocês que são os melhores? Porque gente, benefício igual a gente tem, você não encontra em qualquer lugar São três níveis, aqui no Animatronic tá dividido em cores pra ficar bem fácil de você encontrar qual que é o nível e os benefícios que você mais quer Um dos benefícios é molde em PDF, mas olha qual que é o nível que está dando de benefício em molde em PDF A gente tem curso de modelagem avançada, olha qual que é o nível que dá pra você fazer parte do nível que você quer com todos aqueles benefícios que você está esperando Tá? Outro benefício que a gente tem também, e eles são pra todos os níveis, é um grupo de Telegram, onde eu entro lá pra tirar suas dúvidas Legal né? Por isso que eu falo com você, dá uma pause aqui, lê qual que é a cor que você quer e vem fazer parte Aí você fala assim, mas como é que eu faço pra me tornar membro? Passa cardzinho na tela Se você por algum momento despercebeu esse cardzinho, do lado do inscreva-se, tem seja membro Só que às vezes você esquece também, aí eu falo com você no box de informação, não mostra mais, tem um linkzinho lá pra se tornar membro Então tá bem fácil, a gente deixou aqui de maneira que você consiga encontrar e ir na página de se tornar membro Lembrando que nessa página, pra se tornar membro, vai ter um videozinho meu e do Fabiano, te explicando como é que você acessa todos os benefícios E assiste até o final, porque lá eu vou te mostrar como você consegue, se for do nível do PDF, como é que você consegue o PDF Como entra no grupo de Telegram, mas eu preciso que você assista até o final Bem fácil né? Assiste até o finalzinho o vídeo e agora a gente vai voltar pra outra tela e vamos continuar aqui o nosso vídeo Então vamos lá, a gente vai montar aqui igualzinho a gente faz com as calcinhas A gente vai costurar aqui, vai costurar aqui do tecido principal e vai fazer a mesma coisa com o forro Se você tiver tempo, você faz aqui com o verloque azul e com o verloque branco Vou fazer tudo na mesma cor, tá? Então bora lá comigo pra gente começar a montar essa sanguete E aí O jeito que eu tô fazendo aqui com a malha, a gente faz com o forro Pra depois colocar um dentro do outro, igual a gente faz com as calcinhas de biquíni Olha, eu tô usando a mesma linha e com ela eu vou fazer na malha do forro branco Se vocês quiserem fazer com o branco, fica à vontade Ó, tá vendo? Tô fazendo com a cor do tecido principal que é aproveitar aqui meu serviço Prontinho, agora vamos enfiar um dentro do outro A gente sabe que aqui é a frente, que esse aqui é as costas A mesma coisa aqui, tá vendo que aqui tá com o direito pra mim? Vou vir igual com a dor, ó Que é a um dentro do outro Pra que as costuras batam Então ele tá aqui Do jeitinho que tem que ser Vamos passar o verloque aqui, o verloque aqui pra elastizar Então bora lá comigo Então bem bonitinho aqui, ó Eu vou segurar Pra elastizar aqui Então eu já tô com ela aqui A gente vai passar por um pensamento aqui até pra ajudar vocês Deixa eu virar ele aqui Normalmente, se fosse shortinho eu não elastizava não Como ele vai parecer uma cueca, eu gosto de elastizar aqui Não, a gente não elastiza aqui em cima, por quê? Aqui a gente vai elastizar igual se fosse calcinha Pra ficar mais apertadinho Na coxa Se não, coisas vão saindo da cueca Aí o que que acontece? Nesse tamanho que a gente tá usando, a cintura natural Sem redução É 92 E se eu for colocar elástico Normalmente eu coloco 10 centímetros a menos Né? Pra qualquer coisa Então se eu colocar 10 centímetros a menos Vou colocar 82 Esse aqui seria o elástico Que eu usaria reduzido Pra ficar Tá vendo como é que é elástico? Ele reduzido é menor que a sunga Então a gente não coloca elástico A gente coloca o quê? O cordão pra dar aquela ajudada, né? Porque por mais que ele esteja certinho no corpo Se for no mar, vem uma onda, né? A gente vai apagar aí Uma bundinha aí, se você querer Tal, na piscina a mesma coisa Vai pular, vai vir uma força da água ali Então a gente coloca o cordão Pra ajudar Porque se eu fizer com elástico menor Do que esses 82 Eu vou machucar a pessoa que vai vestir Mas aqui a gente vai fazer A elastização normal Porque eu preciso Que aqui seja mais Fechadinho ali na perna Pra que essa região aqui Fique tranquila Certinha Então a gente não elastiza aqui A gente vai dobrar os dois centímetros normal Passar a galoneira aqui Pra poder passar o cordão bonitinho Tá bom? Mas aqui a gente vai elastizar Eu tô aqui hoje na reta Porque eu vou fazer a elastização nela Porque eu vou passar isso aqui na galoneira Aí a gente consegue a mesma coisa Não sei se dá pra ver aqui Depois a gente vai dar um zoom Pegar meu elástico Que eu fiz na doméstica Que eu fiz aqui Pra eu poder colocar Elastizar aqui, ó Então eu venho Deixa eu virar ele Eu gosto de elastizar sempre pelo fundilho Que é mais fácil Ah, e tem Dessas sundas aqui com fundilho Se você quiser cortar E desenhar o fundilho Fica à vontade Vou até Arrumar aqui Segurar aqui, ó A mesma marcação De 5 por 1 Vou aqui no 5 Dou aquela puxadinha Aí você fala Mas num, né Três pontinhos Como é que vai fazer então? Eu tô só segurando Porque quem vai finalizar ele É a galoneira Então se ele, por exemplo Perder A costura que eu tô fazendo agora A costura da galoneira segura Aí eu venho aqui Vou fazendo Até finalizar As duas Cavas aqui Da perna Aí ó Prontinho Elastizada Então a pessoa que vai vestir aqui Não vai ter problema nenhum Agora eu vou fazer do outro lado A gente vai finalizar aqui tudo Na galoneira Então agora eu vou fazer aqui Uma galoneira Ah, pode ser três pontinhos? Poder pode Mas se tiver galoneira A gente fica mais bonitinho Eu venho aqui Vou esticar o elástico aqui E vou fazer Eu já troquei a linha Aí eu estico aqui Normal E vou passando Nas duas cavas Bem bonitinho Aí ele fica aqui Ó Como é que ele fica bonito? Deixa eu tirar essa parte aqui Com essa que é a parte Que eu precisei Mexer, ó Aí ele vai Sair dessa posição Pra essa posição aqui Então vamos lá Que eu quero mostrar pra vocês Uma cava pronta Aí eu finalizei Olha Como é que ela fica aqui por dentro Bem bonitinha A diferença daqui Que a gente ainda vai arrumar Ele fica justinho Ali na cava Vamos fazer essa aqui Depois a gente vai fazer Pra essa próxima aqui, ó Agora a gente vai deixar aqui Com dois centímetros Pra poder Né? Ficar bonito com o cos E a gente passar o cordão aqui Então venho Ajeito aqui Aí vocês veem, ó Como é que fica bonitinho A gente vai fazer esse cos Até o final Vamos colocar o cordão Aí, ó Como é que ele fica aqui E como é que ele fica aqui Pra dentro Aqui é a frente Por causa dessa parte Eu venho e vou achar Aqui, olha Pelas laterais Qual que é o meio E nesse meio Eu achei aqui E a gente vai cortar Sem cortar outro pedaço É claro, né? Pura ele aqui Deixa eu cortar Aí ele vai ter o forro dele Eu venho e corto o forro dele Um pouquinho pra cima Um pouquinho pra baixo Vem aqui Com o passador Com a Meu cordão E vou dar a volta E vou dar a volta aqui Mesmo assim que você falou Do elástico Eu quiser colocar o elástico Não tem problema Gente, problema não tem não Avisados Todo mundo já foi E agora Se a partir daí Você mudar de ideia Aí eu venho aqui, ó Do meu nozinho E eu tenho aqui, ó A minha sunga Linda e maravilhosa Fácil de fazer Fácil de modelar E costurar Vou colocar ela no paquito Vocês vão ver agora Como é que ela arrasa Agora vocês estão vendo Como é que ficou A sunguinha no paquito Olha que linda Não, ficou perfeita Não ficou? Certinha A gente olha assim Para que ela fique gigante Não, ó Ficou maravilhoso Aí eu venho aqui, ó E ainda tampo a bunda do paquito Olha que maravilhoso Ó, tudo certinho aqui Tudo certinho aqui Você ainda pode Fazer o quê? Isso, a cordinha A cordinha, ó Maravilhosa Enfia pra dentro aqui Caso você não goste Dela ficar pendurada Aí você tem o quê? Uma sunguete maravilhosa Esse foi o nosso especial Com essa sunga Não esquece Tem a modeladinha anterior Tem esse vídeo da costura E nós não temos o PDF dele Mas nós temos o quê? O jeito de fazer Com suas próprias medidas Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo E aí 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 E aí